E aí, pessoal! Beleza? Aqui é o Marcos, do canal Contos do Abismo. Estamos de volta depois de tanto tempo, e dessa vez vamos falar de Pop Playtime. O segundo capítulo chegou a pouco tempo, e muitos mistérios novos foram apresentados pra gente. Muitas teorias novas começaram a surgir. Uma delas foi a primeira aparição de fato da personagem Kissy Missy, que seria a outra metade do Huggy Wuggy. E foi confirmado que ela é, sim, um interesse romântico dele. É mencionada no capítulo 1, porém, no capítulo 2 é onde ela realmente aparece pela primeira vez. Agora, o que é curioso é que a primeira aparição dela, diferente do que muitos acreditavam, é que ela não ataca o jogador. Ela, na verdade, nos ajuda. E com isso, muita gente ficou especulando sobre o que ela... por que ela está ajudando o jogador. Ou se ela vai nos... sei lá, eventualmente nos trair ou algo assim. Porém, vamos... sem mais delongas, vamos à primeira aparição de Kissy Missy. Kissy Missy Missy Missy. Então, como vocês podem ter visto, na sua primeira aparição, ao invés de nos caçar, o personagem do jogador está preso e não tem como prosseguir, porém ela aparece e nos ajuda, mostrando que suas intenções podem até ser boas, inclusive. Porém, nós precisamos falar um pouco sobre o Huggy Wuggy. Ele é bem importante para a história do jogo, já que ele foi desenvolvido como um esforço para ser o brinquedo vivo perfeito pela Playtime. E, é claro, usando vários métodos legais e experimentos também, o Huggy Wuggy foi criado. E o propósito disso era que ele se tornasse um mascote amigável com as crianças e abraçasse todas elas. E isso deu certo por algum tempo. Ele se tornou o mascote da empresa e, para capitalizar os lucros, foi criado a Kissy Missy. Isso é uma tática bem comum em empresas de brinquedos e tudo mais. Até hoje em dia você pode ver, quando um personagem faz sucesso, eles criam um gênero feminino para esse personagem. O que é bem parecido e geralmente é o interesse romântico desse brinquedo. E, por isso, a Kissy foi criado em 1985, depois de um ano da criação do Huggy. Ou seja, foi bem rápido, então o Huggy provavelmente deve ter feito muito sucesso. Porém, o problema aconteceu alguns anos depois. Nós sabemos que o Huggy, apesar de ter sido criado para as crianças, ele enlouqueceu. E ele entrou em um frenesinho, onde ele saiu matando muitos cientistas e muitos trabalhadores. Isso é contado nas fitas e nos logs pelo jogo. E ele foi preso na fábrica onde você encontra ele no capítulo 1. E um detalhe que eu acho muito interessante mencionar é que, pelo capítulo 1, quando você está andando, você consegue ver brinquedos sem a cabeça. Isso, no capítulo 2, você vê brinquedos sem pernas e sem braços, enfim, com membros arrancados. Isso se deve ao fato de que esses brinquedos vivos, eles têm um sistema digestivo, eles têm fome. Eles precisam devorar outros para sobreviver. E já fica bem claro para mim que o Huggy era ele que estava devorando aqueles brinquedos do primeiro capítulo. E a mamãe em pernas longas estava fazendo o mesmo no segundo capítulo, na parte dela. Então é como se eles tivessem um território. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com a Kiss Missy? Bom, aí é que nós entramos em um assunto mais direto para ela. Quando ela aparece no pôster, a descrição lê o seguinte Kiss Missy é mais do que apenas a melhor metade do Huggy Wuggy. Ela é um sinalizador, um farol das políticas da Playtime Company. E ela não vai hesitar em deixar as pessoas saberem disso. Então, isso provavelmente indica que ela tenha um nível de obediência máxima às regras da empresa. Que são as que estão, inclusive, escritas ao lado desse pôster dela. Que seriam, seja gentil com os outros, apareça na hora, não se esconda atrás de portas para assustar Leif Pierre. Não, fique depois das oito horas. Não, utilize errado o tempo da empresa. Não, mexa com o maquinário. Não, entre na ala de inovação sem autorização. Se ela tiver a obediência máxima, isso explica algumas coisas sobre ela. O motivo dela ter ajudado e o motivo dela simplesmente ter saído depois. Já que a obediência dela seria ser gentil com os outros. Isso mostra também porque ela não teria nos atacado. E aparecer na hora. Nós sabemos que a Playtime tem uma ética muito rígida quanto à pontualidade. E por isso ela não perde tempo. Ela nos ajuda e volta para fazer suas tarefas. Outro ponto interessante é analisar de perto a anatomia e o modelo dela. Na primeira vez que ela nos ajuda, nós podemos perceber que ela não tem muito controle do braço dela. Parece que ele não tem ossos, inclusive. Ela simplesmente balança ele até conseguir segurar a alavanca e puxar para baixo para abrir a porta para a gente. E isso nos mostra que talvez ela não seja agressiva por não poder nos fazer mal. Talvez ela não tenha controle do corpo o suficiente para isso. Talvez seja ela tentando resistir. Mas o que mais me chama a atenção, e um detalhe que poucas pessoas, pelo que eu vi, perceberam, é que se você olhar de perto no rosto dela, no olho direito, é como se estivesse vazando algum líquido. É como se estivesse manchado por lágrimas. Mas é somente de um lado do olho. Isso pra mim parece um destino muito trágico. Pois isso parece pra mim que ela está sofrendo controle e ela não pode resistir. Ela tenta resistir, mas ela está presa a fazer o que a programação dela manda. E imagina que destino ruim seria você passar anos da sua vida sem ter controle de si mesmo. Tendo que obedecer as ordens de alguém que lhe obriga a fazer isso. No filme Corra, nós podemos ver algo parecido acontecendo. E isso pra mim fica muito similar. Até a lágrima descendo apenas de um olho, inclusive do mesmo olho. E quando que isso acontece, da lágrima escorrer? Quando as pessoas que estão sendo controladas estão tentando resistir a isso. E isso gera um trauma bem grande, inclusive nelas mesmas. Então, a minha teoria é de que na verdade a Kissy Missy não nos faz mal porque ela é feita para ter a obediência máxima. Inclusive perdendo controle até de si mesma. Ficando presa nessa forma de boneco. Pra sempre tendo que satisfazer as obrigações que ela foi programada pra fazer. Então é isso pessoal. Essa é a minha teoria. Eu trarei talvez algum vídeo depois falando sobre o projeto... o protótipo. Que é aquela mão misteriosa que aparece no final. Não vou dar spoilers. Mas comenta aqui embaixo o que você achou. Se você concorda, se você discorda. Se você tem algum outro ponto de vista. Eu ficarei muito feliz de escutá-los. Não esqueça de se inscrever no canal. Estamos aqui voltando depois de muito tempo. E deixe seu like também. Eu agradeço bastante se você assistiu até aqui. E fique bem.